Menina 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 Não choras mais viúvinha, não gosto de ver-te assim Não choras mais viúvinha, não gosto de ver-te assim Não gosto de ver-te assim Dá um jeitinho à boca, faz um sorriso para mim Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Com esta linda canção, dei a volta a vi o vinha Com esta linda canção, dei a volta a vi o vinha Dei a volta a vi o vinha Canta dança e é alegre Eu sou dela e ela é minha Canta dança e é alegre Eu sou dela e ela é minha Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração Quem morreu, morreu, quem morreu está morto Vamos dar aos vivos o melhor conforto Ainda vi o vinho da minha tua mão Vai juntar ao meu o teu coração